O furto foi praticado em uma residência no município de Mariópolis, onde três homens entraram na casa furtando o televisor e outros objetos. As imagens das câmaras de monitoramento da residência ajudaram na localização dos autores que fugiram do local em um veículo Gol Corazul. Segundo o capitão Benjamin, um dos autores presos é foragido da Justiça de Santa Catarina, onde tem uma condenação de 21 anos de prisão pelo crime de latrocínio, que é matar para roubar. Algumas informações captadas nesse monitoramento auxiliaram e muito a polícia nas diligências procurando esses indivíduos. Na data de ontem, por volta das duas horas da tarde, esses indivíduos foram localizados ainda na cidade de Mariópolis e foram abordados pela polícia militar. E no momento havia um indivíduo que participou dessa ação no veículo e esse cidadão, após os questionamentos da polícia, abriu as informações para nós de onde estariam esses objetos, assumindo que ele estava, que tinha participado da ação de furto. E nessa residência, nesse local, foram localizados os pertences e também o outro indivíduo que participou da ação. Capitão, inclusive esse preso, esse suspeito, tem passagens? Exatamente, ele já tem uma passagem por latrocínio e também outras ocorrências de roubo na área de Santa Catarina. E por isso, esse cidadão retirado de alta periclosidade aqui da nossa região, que caiu numa situação de furto, uma ocorrência muito mais leve, mas graças a Deus já foram identificados e retirados da área aqui da nossa região.